Que o Mercadão vende barato, você já sabe que você vai descobrir agora, são as ofertas dessa semana. Confere aqui comigo, Wanner, mostra aí. Camiseta infantil para o seu menino a partir de R$ 12,90. Você forma um conjunto show de bola com a bermudinha xadrez a partir de R$ 34,90. Camiseta pola que também tem a partir de R$ 16,90. E a bermuda jeans você compra só por R$ 29,90. Camiseta regata também tem aqui R$ 8,90 apenas. E você faz um conjunto fantástico com a bermuda de tectel só R$ 9,90. Para a menina também tem as camisetas a partir de R$ 12,90. E a bermudinha jeans para a menina R$ 16,90. E também tem conjuntinhos de malha para as meninas a partir de R$ 19,90. E para os meninos o mesmo preço, R$ 19,90 tem outras cores e outros modelos. Moda infantil juvenil, malharia com várias cores a partir de R$ 19,90. E o vestidinho de malha que não pode faltar R$ 19,90. E no calor de Cuiabá não pode faltar a camiseta regata feminina. A partir de R$ 14,90 você confere outros modelos e outras cores aqui no Mercadão da Malha. No masculino as camisetas em várias cores, malha de excelente qualidade a partir de R$ 12,90. Camisa Polo também tem aqui com várias cores a partir de R$ 24,90. E o Peron vai dizer para você agora qual o endereço do Mercadão da Malha. E o Mercadão que vende só moda para a economia, né Peron? Com certeza. Na Antônio João 145 e na Galdino Pimentel 122. Telefone Facim Facim 3052 2606. E o nosso site também www.mercadãodamalha.com.br. É só entrar e conferir as nossas ofertas. O crediário nosso também muito fácil. Quatro vezes sem juros, rápido e fácil. Convênios também aparecem aí na sua tela para você. Agora vamos repetir o telefone, Peron? 3052 2606. Pode ligar para especular. É isso aí, gente. Liga e especula aí. Mas vem para cá também rapidinho porque a oferta é só para essa semana. TV Shopping Mix vale porque vende.